E aí pessoal, aqui é o Tails, com apenas duas horas de sono, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal. No episódio de hoje, nós podemos até ter uma mensagem aqui do Mishima pedindo, implorando, para fazermos o seu Confidence nível 10. Mas por hora, faltando 17 dias para roubarmos o coração da Sae, nós vamos falar com o nosso velho Sojiro aqui, para fazer o nosso nível 9 do seu Confidence, que... Eu não vou mentir para vocês, eu gosto muito dele. Eu acho que é o meu nível favorito do Confidence do Sojiro. Vocês vão ver porquê. Seria ótimo se ele já tivesse dublagem, mas eu vou ter que fazer a voz, então... Me aguentem, por favor. Me desculpa, nós já fechamos por... Sojiro Sakura, eu presumo. Lamentamos incomodá-lo tão tarde. Nós somos investigadores dos assuntos domésticos da corte. Nós recebemos uma denúncia de um dos seus clientes, que foi agredido aqui por vir para esse local. Além disso, ele disse também que você estava usando da sua filha, Futaba-san. Não, nós não conseguimos. O tio denunciou a polícia antes de conseguirmos mudar o coração dele. Entretanto, o anonimato da pessoa que denunciou nos fez questionar quanto à validade da mesma. Podemos ter uma conversa com o senhor? Ah, por mim tudo bem. Eu não tenho nada a esconder. Por favor, sentem-se. Você está dizendo que a denúncia foi falsa? É verdade que a Futaba era uma isolada, mas... Ela superou essa sua fraqueza com sua própria força. Eu tenho que esconder que vocês são os Fletor Tiffs, né? Ah, e... Eu jamais abusaria dela. Ela é uma filha para mim. E quanto à denúncia de agressão? Tem uma... Ficha criminal sobre esse garoto aqui? Não, não é verdade. O garoto não pôs um dedo naquele cara. Tudo o que ele fez foi ficar na frente para proteger a Futaba dele. Para ser sincero, Turnicum, nós olhamos a sua ficha e seu histórico na escola. E ao que tudo indica, você não parece estar causando nenhum problema. Agora, nosso trabalho é certificar de que crianças como você estão seguras por aqui. Como é viver com o Sakura? Por favor. Pode ser honesto. É legal. Tem curry. E café também. Ah, bom. Tá aí a sua resposta. E quanto a você, Futaba-san? Eu gosto... Eu não costumava sair muito do quarto, mas... Todo mundo me ajudou a superar isso. Então, eu não tenho mais medo. É por isso que eu gosto muito de morar com o meu pai. Futaba? Futaba? Entendo. Bom, é meio óbvio que não havia nenhuma verdade naquela denúncia que recebemos. Eu não preciso, então, agendar nada para fazer check-in ou coisa do tipo para o Turnicum. Tenho certeza disso. Se eles estivessem tentando nos enganar, eles com certeza não estariam sendo tão honestos quanto estão sendo agora. Além disso, ver eles aqui era só para reafirmar as minhas suspeitas. Essas crianças são as verdadeiras vítimas aqui. A verdade vai ficar mais clara para você quando você tiver um pouco mais de experiência. Mas enfim, obrigado pela sua cooperação. Nós já estamos de saída. Sodru, conseguimos! Sodru? Parabéns, Sodru! Não é muito a minha cara isso, não é? Oh, você está chorando! Isso é porque moleques como vocês ficam sendo melosos assim do nada. Não foi meloso! Foi a verdade! Enfim, eu com fome! Quero curry! Mas que momento mais sentimental, né? Ah, legal! Sentem suas bundas ali. Aqui é o seu lar. Vamos, Jack! É hora de comer! É hora de comer! Ai, cara! Vai dizer que não cai uma lágrima a ver os sojuros chorando! Fala sério! Como eu amo esse confident! Oi, ahm... Futaba! Aquilo que você disse antes... Sobre... Você me chamar de pai e tudo mais... Acha que... Ahm... Poderia repetir isso? Foi mal, eu... Não ouvi! Meu estômago está roncando demais! O que foi que você disse? Oh... Deixe pra lá! Você tentou! Aposto que você vai ter mais oportunidade pra ouvir isso, Sojuro! Relaxa! Desculpa... Você tem um tempo agora? Eu só queria falar... É difícil um cara como eu... Dizer umas coisas assim na frente da Futaba! Então... Ela me chamou de pai, não é? Mas que nome que ela foi me dar! Ainda mais pensei que eu receberia esse título, mas... Até que é bom ter alguém pra se sentar e comer enquanto... Você conversa! Especialmente quando é alguém fã da minha comida! Eu sou uma piada! Ficando tudo sentimental desse jeito! Na minha idade! Ah, cara... Você mereceu isso, cara! Você... Eu não consigo! Eu não consigo botar em palavras! O Sojuro é incrível! Eu não fiz nada! Foi tudo a Futaba e... Batei! Sabe? Eu vou parar aqui! Já tá ficando meloso demais! Sojuro sulista confirmado! É canônico! Oh! Já tá ficando bem tarde! Desculpe fazer você ouvir tudo isso! Ainda assim... Acho que não tem nada de errado em ser um pouco meloso de vez em quando! Mesmo se for um velhote como eu! Ah, legal! Eu vou dormir agora! Vê se não pega nenhum resfriado, tá bom? Até mais! Cara! Como eu... Oh! Esse cara! Não tem como! Ele é o melhor de todos! E ela vai querer ir no Palace, eu presumo! Bom dia, Jack! Monda! Monda! Os Phantom Thiefs estão em todos os lugares, nos jornais e nas TVs! Nós somos fora da lei agora! Temos que limpar o nosso nome! Pelo meu pai também! Então... Eu gostaria de fazer algum progresso! Por que nós vamos ao Palace hoje? Não! Nós temos que ser pacientes, Haru! Oh! Sinto muito por te apressar! Eu só estava preocupada com a Mako-chan! Tem muita coisa que deve estar passando na cabeça dela quando é alguém tão próximo como o Alvo! Enfim, eu espero que dê tudo certo! Vamos dar o nosso melhor! Uou! É, nós vamos! Mas na hora certa! Ainda não está na hora de irmos para o Palace! Embora falte pouco! E isso me deixa um pouco nervoso! Porque eu realmente queria me preparar um pouco mais! Eu queria ir no Mementos antes, para ser sincero! Mas eu acho que não vamos ter tempo! Então... É! Vamos... Fazer as coisas no seu tempo! E eu estou prestando atenção na aula da Shona? Definitivamente não! Ela está falando dos Phantom Thiefs serem o alvo de todo mundo! Ah! I don't know! You can't see no City of Las Vegas or something! It was like a dream when I went there! Hahaha! I might not look it, but... I'm good at card games! Oh! The four suits of cards all simulize something! By the way, Mr. Turner! Look at this! Eu estou falando em inglês porque ela é uma professora de inglês! Club is a club! Dive is a... Não, brincadeira! Essa pergunta ela está querendo saber qual é a espada aqui... Ou melhor... É, o que que o Spades representa? Que caso é uma espada! Para a gente que fala português é bem mais fácil associar isso porque... Spades, espada, são palavras bem parecidas! Mas é... O coração é um cálice sagrado e tudo mais! Eles dizem que representa a classe das pessoas! O governante do cálice sagrado é um clérigo! Então é um santo! Pela imagem ali! Entretanto, tem cartas que não pertencem a classes sociais algumas! Em outras palavras... Elas não têm... Ah... Suits! Suits seria... É... Naip! Eu tinha esquecido a palavra! Mas é! Quais seriam as cartas, senhorita Shono? A única carta que não tem um naipe é o Joker! Algumas teorias dizem que ela é originada da carta de tarô do Ful! Mas... Ninguém sabe ao certo de onde ela veio! Entretanto, ambas são cartas trufo que podem trazer um efeito inesperado para o campo! Ou para a mesa! Ou tanto faz! Onde você jogar, querido? Você ouviu? Joker é um nome bem maneiro! Eu queria ter um nome legal também, se eu pudesse mudar... Qual é a Mona? Mona é um nome legal! Eu não acho! Eu não acho! O que é que é que será o nosso alvo dessa vez, nesta tarde de quinta-fe... Sexta-feira... Oh! Hoje é sexta? Tá legal! Isso significa só uma coisa! Ao invés de irmos atrás de um confident nesse exato momento... Podemos ir para um outro lugar antes... Nós vamos fazer confidence, não se preocupem, mas... Vamos aproveitar essa sorte de estarmos numa sexta-feira para... Comprar uma coisinha aqui na escola! Uma coisa que só tem as sextas, e... Nós sempre somos os sortudos a pegar o último sempre que tem na cantina, então... Por que não aproveitar a nossa sorte mais uma vez? Vamos ver se as estrelas estão alinhadas para nós! Shihaya! Me dê forças! Para comprar um Yakisoba Pen! O que você quer? Que é literalmente um pão... Com Yakisoba! Isso me faz... Lembrar que... Hoje, o dia que eu estou gravando isso, dia 22, é o lançamento de Third Saints, né? O Zyggs Ring! Um jogo que... Eu estava muito ansioso para jogar e eu ainda não pude pôr as mãos! Por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer! Mas... Esse pão de Yakisoba é uma referência no jogo! Enfim! Vamos ver o Shinnia! Agora! E mostrar o nosso pão de Yakisoba para ele! Ele vai ficar morrendo de inveja, cara! E aí, moleque? Uh! Wait! Tem uma máquina aqui! Quer dizer... A máquina sempre teve! A recompensa que é nova! Se eu não me engano, esse é um... É Lexi o nome disso? Eu não lembro! Ele é o que tem na bolsa da... Ele aparece no início da cutscene de Persona 3! É a primeira cutscene que aparece ele na bolsa de uma adolescente! Eu não lembro se era alguém importante na... Eu não... Eu acho que não era ninguém importante! Era só uma adolescente normal! Pegamos! Pegamos! Nice! Esse troço é muito feio, mas... Eu quero ter todas as coleçõezinhas, então... Eu peguei! O Lexi Doll! Exatamente! Era Lexi o nome dele! E aí, Xenia? Você tá com inveja do meu bonequinho e do meu pão de aqsoba? Se você quiser o pão, tá aí! Ele tá pingando já de tanto molho! Eu não sei como é que eles comem um pão de aqsoba sem respingar tudo! Cara, deve ser horrível! Fica até me encharcado! Mas deve ser bom! Está preparado? O jogo hoje é por minha conta! Só tenta me acompanhar, tá legal? Ah! A mão! Se você insiste! Não se preocupa! Eu tô cheio de dinheiro hoje! What? Legal! Vamos lá! Tenta acompanhar meu ritmo! Ah! Ok! Não! Não! Você tá muito lerdo! Desculpa! Eu... Meu Deus! O que foi isso? Hey! Dê o dinheiro deles de volta! Mas o quê? Apenas ignora eles, tá bom? Tá bom! Ó, eu tenho que ler, né? Você tirou o dinheiro do lanche dele, não foi? Ele te forçou a brigar com ele? Foi isso? É! E quando eu perdi, ele disse que eu devia dinheiro a ele! O que você pensa que é? O que você pensa que é? Eu sou o King? Hã? Eu não tomei o dinheiro dele! Eu mereci ele! Aquele dinheiro era a recompensa da briga! Mas me ajudaram a ficar mais forte! Do que você tá falando? Você é louco, moleque! Igual sua mãe! Oh! Eu soube que a sua mãe tava sendo toda esquisitona no restaurante outro dia! O garçom pegou ela saindo sem pagar! E tudo que ela disse foi que se esqueceu! Ela até bateu no gerente lá e disse que os empregados deviam ser bem treinados! Cala a boca! A minha mãe disse que a sua mãe é uma maluca mesmo! E você é igualzinho a ela! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Eu sou o forte! O melhor! O rei! Se você quer o seu dinheiro de volta, então você vai ter que me bater! Hã? Ele tá maluco! De alguma forma você vai nos pagar de volta, entendeu? Hã? A única coisa é que você é bom é em videogames! Hã? Você é igual o cara mal nos filmes! Espero que os Phantom Taves peguem você! Nha, 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 nha! No way! O cara mal? Eu? Sério? Mesmo sendo forte? Eu não sou um cara mal! Sou um... Vem, você... Pelou o dinheiro do moleque, cara! Você... Você agiu meio mal! Mas eu venci! Eu sou mais forte! Como eu posso ser o cara mal? Eu acho que... Eu já sabia disso! Eu me sentia mal! Mesmo quando eu estava vencendo! Eu não vou fazer isso de novo! Eu não quero ser o cara mal! Eu acredito em você! Você pode mudar! Os Phantom Taves podem mudar! Oh! Brincadeira! Valeu! Ei! Você... Me odeia agora? Não! Embora eu odeio, criança! É claro que não! Sério? Tipo... Sério mesmo? Que ótimo! Eu não quero que... Você me odeie também! Os Phantom Taves são fortes! Porque eles derrotam inimigos fortes! Não é mesmo? Bater em oponentes fracos! Só me torna um bullying! É por isso que eu sou o cara mal! Todos fazem isso também! Eu estava errado! Obrigada, Taur! Eu não teria percebido isso sem a sua ajuda! Eu vou pra casa agora! Preciso pensar no que eu fiz! Bom garoto! Vai lá, cara! É a primeira vez que eu vejo uma criança dizendo que, por conta própria, vai pra casa pra pensar no que fez! Caramba! Que mundo é esse? Daqui a pouco ele vai se deixar de castigo! Eu tô tão feliz que você atendeu! Ah, que é isso? Ei, Taur! Onde foi que eu errei? Eu só queria ser forte como os Phantom Taves, mas... De alguma forma, eu acabei virando cara mau sem nem perceber! Quanto mais eu penso nas coisas, mais assustado eu fico! Taur, você tem certeza que não me odeia? É claro que não! É sério? Promete de dedinho? Claro! Valeu! Eu não vou cometer o mesmo erro de novo! Eu me sinto bem mais aliviado falando com você! Valeu, Taur! Eu não sei o que eu faria sem você! Ok, eu vou desligar agora! Nós viemos na fliperama! É incrível como você começa um Confident sem vontade nenhuma de fazer ele e... Lá pro nível 4 ou 5 você já tá super engajado e você gosta de ver a história dele evoluindo! Bom, e por falar em história evoluindo, vamos continuar a história da nossa... Não tem história nenhuma, é só a gente resolvendo palavras cruzadas! É uma tempestade destrutiva localizada! E tem um espaço entre ele e objetos... Vênis... Ah, pelo amor de Deus, né? Calma lá! Lá, Quater Warned... Ah, pelo amor de Deus! Isso tá óbvio o que que é! Esse daqui entregou tudo, essa dica! Essas duas dicas, na verdade! O que é uma tempestade localizada? Que no centro não tem nada? E objetos giram em volta dela? Hum... I wonder... Seria talvez... Um ciclone? Um tornado? Ou sei lá, essas coisas que giram com o vento? Typhoon! Se refere a um ciclone tropical que é sustentado por vento de pelo menos 118 km por hora... Localizados no noroeste do oceano pacífico... A escala de intensidade oficial do Japão para ciclones tropicais tem três categorias... Ciclones, ciclones bem fortes, ciclones violentos... Caramba! Que definição boa pra esses... Cozes, né? Não tem nada de número, nem nada... É fácil para nós digerirmos essa informação... Bom, e agora que resolvemos as palavras cruzadas... Tem uma pessoa querendo falar com a gente! Olá, Cat! Você está livre hoje à noite? Ou melhor, agora? Eu acho que devíamos conversar... Em hora de estabelecermos uma coisa importante... Seria muito engraçado se eu só recusasse a ligação, mas... Você vai ver ele? É claro que sim! Obrigado! Vou estar te esperando em Kitty de hoje... No lugar de sempre, não é? Tá legal! E aí, Cat! Como vai? Ah... Posso ajudá-lo? Não tem ninguém aqui me observando, não é? Por que você me chamou pra cá sem do nada? Boa noite! Boa noite, Jack! Eu estava esperando por você! Ei! Você tem um tempo agora... Eu queria falar com você sobre... Uma coisa... Para ser honesto, eu queria que fôssemos para um lugar onde ninguém mais pudesse nos vir! O que acha de irmos para o Mementos? Ninguém pode nos pegar por lá! Oh, shit! O que ele quer fazer no Mementos? Ele quer que vocês dois vão para o Mementos sozinhos? Bem, vocês são fortes o bastante, então não deve ter problema, mas... Esteja pronto para qualquer coisa! Tá legal! Então vamos! Então vamos para o Shibuya! Ah é, tem que ir lá para o Mementos... Ai... A Cat só quer ir com você, não é? Estamos esperados lá de fora! Toma cuidado! Bom, esse lugar deveria fazer bem! Isso! Lembra o que eu disse? Se você ever won contra mim usando a minha mão direita, eu vou te levar com tudo que eu tenho! Isso não foi o suficiente para me satisfazer, mas é a sua culpa, mas é a sua própria culpa. A sua habilidade te permitiu determinar a minha mão direita, a sua rápida, e a maior parte de tudo, o quanto rápido você tem crescido. Você tem acelerado minhas expectativas de todas as formas. Por isso, eu construí esse desejo para te duelar, sem se mantém nada de volta. Obrigado por me desculparar, meu pedido de desculpar. Sem necessidade de desculpar no momento, certo? Vamos! Ah, legal, a Cat é você quem tá pedindo E sim, no seu nível 8 de Confidence nós teremos uma batalha contra ele Bem diferente de Personas 5 Vanilla, não acha? Bom, vamos começar com o Tetra Karn, porque ele vai dar um Megaton Raid em nós E nós queremos refletir nisso a todo custo Essa batalha com ele não é das mais fáceis Você quer deixar ele com um terço de HP pelo menos, pra poder vencer Então, para o próximo turno, usaremos o Charge do Wild Rider Porque ele vai nos dar uma habilidade dando Curse Então, nós vamos dar outro Reflect nele logo em seguida E agora, se eu tiver sorte, dependendo do HP que ele tiver Nós vamos conseguir dar mais dano nele E dar um Reflex também, se ele usar o Koga Foi o caso, maravilha! Dependendo do HP que ele tiver nesse momento da batalha Ele pode dar ou o Koga, ou uma habilidade de Almire Mas agora, é total certeza de que ele vai dar o Almire Então, vamos só pelo dano mesmo E agora, temos que aguentar Um Medidola direto do Akete Meu Deus, por favor, aguenta isso Alguns diriam que foi sorte, mas Foi tudo calculado Vamos trocar para o Dice Soldier agora Com mais um Tetra Karn Devemos acabar essa batalha De igual para igual, Akete Devemos acabar essa batalha Devemos acabar essa batalha Devemos acabar essa batalha Em Portanto, adentro Vamos a ir além do ponto de não retorno, não é? Em toda a honestidade, eu gostaria de ver como longe nós podemos ir. Mas nós temos uma missão importante que chegaram. Até que isso se terminou, você é um alívio vital para mim. Nós estamos terminados aqui. Vamos. Uma vez mais, eu aprendi algo novo sobre você hoje. Como alíos lutando junto com um outro, sua força é realmente reassurante. Em toda a honestidade, é o ponto de eu estaria confiando com você em um pouco. É isso? Bem, isso me ajudaria muito. Eu me desculpe que pedi que você me desculpe, mas eu me sinto um pouco melhor agora. Ok. Por favor, sobre aquela duela. Se nós tivéssemos até o final, você vê que você ganhou? Eu tive um sentimento que você diria isso. Eu vou ser honesto com você. Eu odeio você. Você é um sentimento que você me desculpe, você é um sentimento que eu não me desculpe. Passam por mim. Tudo isso me irritam. Você é um sentimento que eu não te percom Mittal. Não há dúvida, mesmo eu não sabia que era tão severo. Eu vou deixar você ter esse ganho hoje, mas na próxima vez eu vou ser victorioso. Deixe isso ser minha prova. É uma tradição no West, de colocar o seu inimigo ao seu inimigo, quando demandando uma duela. Se o inimigo aceita o seu inimigo, a duela também aceita. Ten certeza que nunca se esqueçam... Eu sou o inimigo que vai te derrotar. Olha o tempo. Vamos chamar um dia, por agora. Algum girinho que foi sorte, esses oito de HP. E outro girinho que foi porque eu treinei a dois episódios atrás e ganhei nove de HP com o meu treinamento. Mas sei, eu não vou falar nada. Vamos apenas ler o livro aqui, porque ninguém acreditaria em mim se eu dissesse que foi calculado. Spoiler, não foi, mas... É. Em homenagem ao Aquete, vamos ler o livro de Sinuca, já que... Não temos mais com quem nos preocupar. Eu posso só ler o livro e ficar melhor na Sinuca mesmo. Eu queria deixar no desafio estarmos de igual para igual ao Aquete na Sinuca também. Mas, aparentemente, nós não vamos mais jogar Sinuca com ele. Então... Oh, well. Eu também não vou usar isso daqui de technical ranks. Eu não vou ir para Sinuca. Isso vai me deixar muito mais forte. Eu não quero isso. Então... Eu só estou lendo em homenagem ao Aquete mesmo. Só por isso. Porque... Não tem mais o que aumentar dos nossos estados sociais. Ah, sim. Spoiler. Nós iremos aumentar o nosso Guts hoje para o máximo. Pois é. E aí? Esses livros serão inúteis. Ah, não. Aula do Hiruta. Espera. Kawakami. Será que você pode me salvar? Ahá. Essa é minha garota. Ou... Minha mulher, no caso. Ela já é bem mais velha. Quer dizer, eu não te chamei de velha, Kawakami. Desculpa. Não tem muito o que fazer aqui, não é? Eu vou fazer a ferramenta de infiltração. Embora não seja muito necessário. Deve estar faltando alguma magatama ou... Melhor, algum item... Elementar aqui para a gente usar. Elemental. Elementar. Whatever. É. Está faltando um sacobão. Vamos fazer logo. Todas. Eu poderia fazer três dessas e três da outra que está faltando, mas... Não estou muito afim de esperar, não. Essa animação. Vamos fazer logo essas seis e... Tudo mais. Eu não vou estar com a Haru no próximo Palace da Saeia, então... Eu acho melhor nós... Termos algumas... Coisas Psychonetic aqui. Só por precaução. Ai, mas quem diria que aquela mulher iria me interromper. É. Que bom que ela te interrompeu, cara. Porque ninguém mais aguenta a sua aula. Nem a Kawakami aguenta mais de você. Ela trouxe você de volta muito rápido. Enfim. Ei. Por que não pedimos para a Futaba ir atrás do culpado com as suas habilidades de hacker? Ah. Essa é uma boa ideia. Por que não pensamos nisso antes? Ah. Ah, sim. Porque é óbvio que não dá. O que foi? Eu suponho que a habilidade da Futaba seja muito boa, afinal. Cara, você é bem esperto, hein, Haru? Não é possível. Eu já tentei... Ah... Seus noobs. Né? Como assim ninguém pensou nisso antes? Eu sei um pouco, mas... É difícil de... Dizer com certeza, sabe? É, eu imagino. Afinal, o cara é bom. As pessoas suspeitas aparecem e desaparecem o tempo inteiro. Tem sido assim o tempo todo. Então, eles estão manipulando informações para continuar anônimos e não conseguimos alcançar a verdade. Bem, tem uma coisa que eu sei com certeza. Quem quer que estejamos indo contra é muito perigoso e não conseguimos nem imaginar o quanto. É. E a Haru querendo que a Futaba simplesmente hackeasse para descobrir isso. Ai, meu... Não me entendam mal. A Futaba é muito boa como hacker, mas pelo amor de Deus. O jogo seria muito fácil se fosse só ela hackear para descobrir, não é? Bom... Temos uma pessoa para ver hoje. Na verdade... É. Vocês já devem saber quem é, mas... Antes disso, vamos fazer algumas coisas aqui na cidade. Em primeiro lugar, eu quero vir falar com a Shihaya. Porque eu disse para vocês que nós vamos maximizar o nosso Guts hoje. Então, para isso, precisamos ler o nosso destino para aumentar mais ainda o que nós vamos ganhar com o Guts nesse dia de hoje. Esse dia vai ser, na verdade, o dia que vamos aumentar mais Guts. Eu acho que daria para pular de um nível do Guts para o outro de uma só vez. Só com o que a gente vai ganhar de boost aqui. Brincadeira. Mas... É muito boost. Nós vamos pedir aqui o bônus da Shihaya. Que já vai nos dar coisa para caramba. Não só isso. Mas eu continuo depois. Porque agora... Eu quero ir para outro lugar antes de irmos para o nosso lugar de fato para aumentar o Guts. Quero ir para a Kirhabara. Porque tem um cara lá que... Talvez esteja interessado em algumas coisas que nós temos carregando aqui. Ah... É. Tem... Uma maquininha de vendas aqui. Vocês já devem estar acostumados com elas. Se eu conseguir um Kinky aqui, seria perfeito. Onde Carabia? Não! Tudo bem. Fazer o que? Não dá soja. Mas, enfim. Esse cara aqui do lado, ele sabe que nós temos muita coisa. E ele está disposto a pagar bem caro por todas elas. Eu tenho muitos Kinky e muitas outras figuras também. E ele está disposto a nos dar um montão de itens por essas coisas. Então... Vamos trocar! Sim! Adivinha só. Opa! Esse cara aqui, ele vai trocar todos os itens que você tem. Não é só aquele raro, super raro. Ele aceita tudo, cara. Ou quase tudo, na verdade. Mas... Ele está atrás de praticamente todos os itens. Então você pode ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira, só pegando os itens que você conseguiu. Trocando com ele e... Você vai ser bem feliz com isso. Será que acabou? Eu vou tentar mais uma vez. Ah... Ok. Mais uma vez. Eu estou viciado nisso. Tem mais um item? Ah, não tem. Droga. Tudo bem. Seria impedido demais, não é? Bom... Eu acho que... Agora nós podemos passear por aqui. Ahn... Ver se tem alguém falando alguma coisa. Porque hoje é um dia especial. Faltando 15 dias para a mudança de coração não sair. Esses dois casais aqui tem uma coisa muito importante para falar. Wait... What? Eles vão se casar? Ele pegou um milhão de... E é emprestado para isso? What? Vocês são muito jovens, cara. Enfim... Pelo menos eles pareciam, mas... Quem sou eu para dizer alguma coisa? Deixa eles viverem a vida deles. Agora sim! Como eu não tenho guts que eles têm para se casar assim tão cedo na idade deles. Nós só vamos para o cinema e... Aumentar mais ainda nossos guts. Sim! Sair para o cinema aumenta muito dos seus pontos de habilidade. Dependendo do filme que você vai ver, aumenta tal ponto de habilidade. Esse filme vai aumentar nosso guts. Então nós temos... O cinema que já aumenta muitos pontos. Temos... O boost da shihaya. E... Temos também... O... O elefante! Ele está indo por esse caminho!!! O jogo é alto! Eu não aguento isso... É muito assustador!!! O... E sim. Temos também... O... Livro que nós lemos que... Nos permitia... Ganhar mais pontos ainda de guts. E isso nos dá guts máximo Aumentando todos os nossos pontos sociais Para o máximo E nós gostamos tanto que ficamos assistindo Até o fim dos créditos Caramba, o Joker tá com Ele viu até o final de braços cruzados Pernas cruzadas Como se não fosse nada É isso que eu chamo de um cara com guts de aço E sim, Sujo Eu voltei, mas já estou de saída Porque nós temos um confidence Para finalizar hoje Finalmente, depois de tanto tempo Vamos dizer adeus Ao nosso velho amigo Nishima Os Fentos Thieves eram para Ser a justiça, mas acabou sendo assim Ai meu Deus, blá 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 Minha vida é uma droga Por algum motivo eu não consigo tirar da cabeça O que o Akiyama disse pra mim Falando nisso, eu queria conversar com você Sobre uma coisa Tá bom? Vamos lá então Eu acho que eu tenho Um dia a mais para gastar com você Nishima Eu só quero relaxar um pouco Então, vamos para o parque Você sabe Eu tenho pensado sobre o que Akiyama-cun disse para mim Como eu me mudou Por algum motivo, eu não consegui me levar para fugir Quando eu salvou ele Então... Eu estava pensando por que isso pode ser Eu estava pensando depois, que eu estava 설명ando para as pessoas que eu ando Um pouco Então, eu me lembro muito Mas em cima da cabeça Eu estava pensando no que você fareia nessa situação Quer dizer, você colocou-se em uma linha para parar a Kamoshita, e provavelmente outros vilãs também. Então, eu pensei que tinha que ser algo que eu poderia fazer mesmo. Eu estava apenas fazendo medo, mas... Você sabe, eu sempre quis mudar. Eu quis ir de um estranho que todo mundo se mexe com, para o famoso herói mundial. Mas você me ajudou a perceber algo importante. Heróis não são heróis porque eles são famosos. É porque eles lutam por outras pessoas. Enquanto isso, o que eu realmente queria mudar foi a minha forte. A minha na equipe de vôleibol que deixou o maldade não ser punido. Mesmo que eu sabia que era injusto. A minha cobertura que olhou o outro lado, quando as pessoas que eu sabia estavam precisando de ajuda. Diga-me a verdade. Eu só mudei porque você pegou meu coração, certo? Então, os fantômes não me tornam mudando? A verdade? Mas você sabe, é sempre que você faça que eu pudesse mudar. Toda a tempo de vôleibol eu procurava para os fantômes. E eu estou procurando para os fantômes, pretendo ser um colaborador. Agora, eu finalmente posso parar de desprender. Mas, você sabe o que? É também que eu posso mudar. Eu estou procurando para você, que eu pudesse mudar. Eu acreditava que eu era um zero, que minha existência era significativa, mas eu aprendi. Eu talvez não possa mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha própria vida. Se eu sulk sobre a minha incapacidade de fazer algo, ou se prende a minha cabeça alto e olhar para o futuro, minha percepção se transforma as fronteiras do meu mundo. Tudo se trata do que está dentro do meu coração. Eu talvez ainda me engano, mas se você estiver aqui, eu vou poder se levantar de novo. Então, eu talvez não seja a melhor pessoa em que você possa se confiar em mim, pelo menos, às vezes. E, não importa o que o mundo diz, eu vou rolar para você, como você era para mim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha, eu não ironicamente compraria um livro do Mishima. Só porque eu conheço ele. Ah, quem seria essa hora? Eu não sei. Mas se for o Mishima, eu juro por Deus. Vai ter um festival em essa curso amanhã. Eu estava pensando em ir para ele. Olha, então vai. E parece que só tem nessa época do ano. Você gostaria de vir comigo? Ah, era um convite. Um festival em essa curso, é claro. Eu quero ver essa área nova. Então, vamos amanhã. Boa noite. Tchau, tchau, Haru. Festival, hã? Eu quero comer bastante. Eu mal vejo a hora. Ok. Vai ser legal. Eu espero poder aumentar algum ponto de afinidade com algum confidence. Que eu precise. Tipo, o EY. Mas eu duvido porque o EY não vai estar aqui. Que bom que eu pude voltar para devolver o que o Madden é do último ano. Obrigada por me ajudar e... Desculpa. Relaxa, tá legal aqui. Embora eu tenha acabado de chegar na vida aqui como espectador. Que bom ouvir isso. Esse festival é cheio de pessoas, não é? É legal. Enfim, aquele que o Madden não era pesado? O meu pai sempre traz um enorme e elaborado cheio de coisa. Eles até mostravam na TV. Nós não conseguimos nenhum esse ano. Mas eu estava pensando em comprar um novo para os Phantom Thieves. Se nós conseguirmos ir para o esconderijo, eu acho que seria bom de colocá-lo lá para todos verem. Cara, minha intuição estava em dia hoje. Oi, Raya. Alguma coisa me dizia para vir para esse festival. Mal sabia eu que eu ia acabar dando de cara com a filha do CEO. E ainda com o príncipe do Ted, que eu costumo sair sempre. Ou ele vem até mim. Eu acho que... Eu preciso de uma entrevista aqui com vocês dois. Não. Pelo amor de Deus, não. Só era brincadeira. Bem, eu tenho um pouco de decência, sabe? Tem? Você é uma conhecida dele? O que será essa de entrevista? É uma entrevista, tipo... Dã? Uma entrevista, garota. Eu já fiz isso com ele antes. Eu imagino que uma garota de classe como você sejaria demais para ele. Ela é minha amiga, só. Por enquanto. Hum, entendo. Bem, parece que eu estou interrompendo alguma coisa. Então eu vou embora, tá legal? Mas tome cuidado com a mídia. Especialmente você. Quando o assunto for homem. Ah, ok. Tá tudo bem. Não se preocupa com ela, Haru. É, eu espero que esteja mesmo. Tchau. Ela nem deu tchau. Hum, essa foi uma conhecida sua bem interessante. Ela já te ajudou, hã? Ah, talvez eu pudesse ter pedido uma foto para ela como memorando aqui. Bem, vamos comprar um Kilmade. Esse Kilmade é um pouco diferente, mas... Eu achei ele fofo. Muito bem. Por favor, coloque isso no esconderijo. E aí, outro presentinho. Dois presentes em um só dia. Nada mal, Jack. Haringfucker. 243. Acertem o número, por favor. Ninguém acerta o número nos comentários. Vocês botam qualquer número aleatório. Eu tô todos os episódios falando 243. Mas vocês erram. Vocês botam outro número aleatório. Enfim. Pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por assistirem. Eu tava brincando. Eu não ligo pro número que vocês colocam. Mas é. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dele. No próximo episódio, nós... Eu acho que eu vou sair com mais gente. Provavelmente. Então, nos prepararemos para finalmente entrarmos no Palace do Açaí. E tenham uma coisa em mente. Eu tenho uma coisa preparada para o Palace dela. Uma coisa que vocês jamais imaginariam. Algo que eu tenho cultivado durante dias. Semanas. Meses. Talvez até anos. Antes mesmo de Persona 5 ser lançado. E vocês vão pirar quando virem. Então, me acompanhem nos próximos episódios. Quando melhoraremos nossos confidantes. Nossos estados sociais já estão no máximo. E enfrentamos o nosso último Palace. De uma vez por todas. Aqui em Persona 5 Royal. Muito obrigado por assistirem. Obrigado você que é um membro. Fenton Thief. Jordana Garcia. Brenda Jogos. Dark. Panquequinha. E o Rezo Drac. Vocês são incríveis. Eu não posso agradecer o suficiente a vocês. Então é isso. Obrigado por assistirem. E se me deram licença. Eu vou deixar esse vídeo logo preparado. Para poder jogar Torcês Nelson. Porque meu Deus. Eu estou muito ansioso para esse jogo. Ele está bem na minha frente. Eu preciso jogar ele. Adeus. Tchau.